Vereador Niri Amaral, PMDB, São José. Senhor Presidente, Mesra Diretora, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, quero cumprimentar aqui meu companheiro e minha companheira de partido, Damarém e o Elson, e esteja em cumprimento a todos os senhores presidentes do plenário. Primeiro quero fazer um esclarecimento, um agradecimento. Quero esclarecer o jornal Correio, que fez a notícia que o vereador Niri Amaral estava voltando para a tribuna, mas esbelo, mas elegante, depois de fazer uma redução do estômago. Eles estão enganados. Eu tenho um horror, a cirurgia aí fiz, porque era obrigado a uma cirurgia de apensíquio. É bem diferente. Mesmo que eu não tenho obesidade ainda para fazer redução do estômago. Então, a jornalista filha do Correio, que também cobre aí as notícias, mas que ela que pergunte por aqui, para não ser equivocada já falou. Nada contra, tudo bem, isso faz parte, mas eu fiz uma cirurgia de urgência da PENTI. E já estou quase bom, graças a Deus. Então, isso aí me fiquei muito despreocupada, porque a gente sempre dá as informações certas. E eu queria aproveitar também para agradecer a equipe do Hospital de Caridade, o seu gerente. E a equipe dele foi fantástica aqui. Bem, senhoras e senhores, é o seguinte. Eu hoje quero começar meu pronunciamento, dizendo que hoje a gente comemora o dia da árvore, que antes que a gente era criança, todo mundo tinha que plantar uma árvorezinha, e que bom se todo mundo dissesse isso. O dia do rádio e do radialista. Se comemora também o dia nacional da luta dos portadores de deficiências. Se comemora também o dia mundial da doença de o saio. E o dia internacional da paz das nações unidas. Senhoras e senhores presentes, eu hoje vi por aí, até que teve uma vereadora média de passar, um cartaz do CITRAN. Eu até queria pedir, fazer um acordo com o pessoal do CITRAN, com os senhores anamolos, que estão aqui presentes. Não preciso me aplaudir, e no final vocês podem me enverrar se eu só que der. Mas deixem, primeiro me ouçam, para que eu possa me pronunciar. Depois então, os senhores têm liberdade. Dizem o seguinte, que a prefeitura quer acabar com o sindicato. Quero dizer aos senhores, que não sabem, que na minha classe, que é de seguritário, eu já fui sindicalista e apoio as que tem que ter representantes da classe. Foi muito bem definido pelo vereador Batista, vereador Geraldo, esse projeto, mas nós precisamos argumentar. Eu até gostaria de parabenizar a atuação do sindicato, que hoje tem mais de mil associados, inclusive com uma arrecadação fantástica de mais de 20 mil reais por mês. Eu acho que é uma arrecadação que dá para fazer bastante trabalho no sindicato. E que essa lei que foi mandada para a Câmara é uma adequação do governo federal. Na realidade, o projeto, ele não entrou em discussão ainda. E hoje, existem dois estatutos. O do servidor e o da educação. O do servidor reza que somente poderão ser licenciados, já estou indo aqui para não ler o artigo todo, os senhores são sabedores disso, e a lei de 1248, somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação referente às equidades. Até no máximo, três por unidade. Acontece que no Estatuto da Educação não tem número. É feito e já chegou até a 12. Porque, particularmente, isso do passado é a gestão do passado. Mas, particularmente, eu acho muito. Hoje, o sindicato tem sete representantes com um salário médio de 2.500 reais. São sete representantes. Eu tenho um. Todos os representantes do sindicato, os nomes, e o salário de cada um. mas, não vejo necessidade de nós novinharem ninguém, porque as pessoas que estão no sindicato têm certeza que estão para defender os direitos dos funcionários. A adequação da lei federal, essa lei, na realidade, ela foi criada e sancionada por um dos maiores sindicalistas desse Brasil. que hoje, graças ao desempenho dele, é o esforço dele e a competência é o presidente da república. Então, essa lei, que é a lei 11.094 de 2005, que diz que será o funcionário será emprestado ou cedido, seja o termo que os senhores querem dar ao sindicato com a remuneração feita pelo próprio sindicato. Isso é a lei federal. A lei federal, se eles quiserem, é uma cópia ou não. O que é que a prefeitura está tentando fazer? Fazer uma adequação nessa lei. Porque nós temos que ter, acima de tudo, representantes e temos que ter bom senso. certo? E o bom senso me diz que existe sempre uma forma de convencer, para precisar o sindicato para gastar desse dinheiro enorme com esses panfletos, mobilizando uma série de funcionários sem necessidade para que a gente faça ou pelo menos se apresenta alguma proposta que satisfaça os dois lados. não tem problema nenhum de falar e discutir com o sindicato, com os funcionários, com os vereadores. E pensando nisso, na quinta-feira próxima passada, eu convoquei uma convidei e a gente conversou muito e discutiu os presidentes de comissão, que são o vereador Adriano de Brito, que é presidente da comissão de justiça, a vereadora Améry, que é presidente da comissão de finanças, o vereador Léo de Coelho, que é presidente da educação da saúde, e eu que sou o vereador presidente da comissão de óbito. E nós conversamos muito, eu entendo que usamos, sabe o vereador Matisse, o vereador Geral, o consenso e nós vamos apresentar para a leitura uma emenda. Uma emenda. Essa emenda deveremos, se der tempo, a protocolar amanhã para que seja lida na quarta-feira. no mais tardar, na segunda-feira vai ser lida, não tenha dúvida disso. E a emenda voltando, nós vamos imediatamente dar os pareceres, porque as comissões vão, as comissões vão ainda analisar o projeto e fazendo isso, nós votaremos o projeto. E os senhores vereadores, para isso é a casa, hoje em dia a gente vive num país democrático. A democracia existe para isso. A democracia não pode ser, só é bom como eu quero. Só é bom, como a vereadora Aline pensa. Só é bom como o vereador Batista pensa. Só é bom como o sindicato pensa, ou só é bom como o prefeito pensa. Não. Para isso, nós reunimos em quatro presidentes de comissão e tenho certeza que, no mais tardar, até na próxima sessão de segunda-feira, a vereadora Geraldo, essa emenda será lida, aí então entrará em discussão. Mas a emenda foi feita exatamente pensando que nós não podemos cometer excessos e o poder executivo temos que ter a responsabilidade de fazer o que é possível. Hoje a folha de pagamento do sindicato para a prefeitura representa mais de 20 mil reais. são salários e quem achar e quem duvidar fala depois comigo que eu apresento o que eu tenho aqui. Eu já falei que eu não vou nominar ninguém e não vou dar o salário de ninguém porque eu acho deselegante. Mas está aqui escrito. Quem me forneceu eu pedi para a prefeitura e ela forneceu. Então, senhoras e senhores, eu aconselho ao sindicato que aguarde nós apresentarmos a emenda que a emenda a vereadora Mery é uma defensora da educação vereador Adriano de Brito já foi sindicalista também, presidente do sindicato. O vereador Lélio Coelho tem uma retidão e um bom senso ele não tem ele tem também eu não tenho e um bom senso